Último vídeo em que falo de desafios do Endstorias, sendo que o 5º desafio é ler o máximo, isto é o 4º, mas o 5º desafio é ler o máximo de contos possíveis que vocês consigam ler durante o mês de Novembro. Portanto, não faz muito sentido estar a fazer um vídeo sobre isso, a não ser depois, talvez, no meu resumo de leituras do mês de Novembro. Este último desafio é ler um género que vocês não costumem ler, ou que não costumem ler muito, se forem daquelas pessoas que leem de estudo e mais um pouco. Vou começar por BD, eu gosto de ler BD e leio T. QB, este ano estou-me a portar mal, mas enfim. Existem também contos em BD. Vou dar aqui um exemplo de um volume que eu gosto bastante, e de uma série que eu gosto bastante. O Hellboy, do Mike Minola, este é o Caixão Acorrentado e outras histórias. Portanto, os contos não se têm que se exigir a um livro ou uma antologia. Às vezes podem aparecer em formato de conto. Para quem não está habituado a ler horror, livros como este, por exemplo, The Villain Court Book of Horror Stories, pode ser uma maneira interessante de entrar no horror, porque, obviamente, cada conto há de ser uma surpresa, e muitas vezes, no caso deste exemplo que eu quis dar, é sempre de autores diferentes. Às vezes há repetidos, mas por norma é tudo coisas diferentes, o que torna a leitura mais interessante ou não. Podem ser todos aborrecidos, ou podem ser todos muito bons e depois têm o problema de e eu agora vou querer ler mais coisas deste autor, que é aquilo que me acontece a mim, mas eu já sei que nisso, às vezes, sou um bocado de chefão. Ficção literária? Ponto de interrogação. Joyce Kroll Oates' Give Me Your Heart' Tales of Mystery and Suspense. Portanto, o subtítulo já me respondeu. São histórias de mistério e suspense. Ou suspense. Eu gosto imenso, exatamente, eu gosto imenso daquilo que costumo estar escrito atrás nos livros da autora, porque... Lust can be dangerous and love violent. Isto pode-se podia ser descrição de qualquer livro de Joyce Kroll Oates. Yay. Normalmente é tudo assim muito... São tudo personagens que sentem muito. São tudo personagens muito apaixonadas. Mas aquele apaixonado, tóxico, violento, feios, porcos e maus, mesmo que não sejam feios fisicamente, são pessoas que são feias por dentro. São pessoas que sentem coisas feias, violentas. Pronto. É um... A Joyce Kroll Oates é uma autora que eu gosto de ler, mas a pessoa tem que estar no mudo certo para a coisa, porque senão... Meu Deus. Ficção científica é um género que eu, ultimamente, tenho lido mais, mas não é a minha praia, ou não é a minha praia usual. Um bom exemplo de contos é os contos do Ray Bradbury, The Martian Chronicles, As Crónicas Marcianas. Existe traduzido em português, pode não existir nenhuma edição recente, mas existe. A Ray Bradbury tem, sei lá, mais de 500 contos publicados. Portanto, há de tudo um pouco. Há de ficção científica, existe mais do que um livro. Existe de horror, mas é um autor que recomendo, recomendo experimentar. E por último, ainda no mistério, eu normalmente não leio muitos contos que tenham crimes ou mistérios, mas é algo que vou mudar no próximo ano. Compo os contos do Sherlock Holmes. E assim, se experimenta coisas diferentes, vê-nos-me lendo coisas iguais. A géneros que às vezes até gostamos, mas que nunca experimentámos no formato mais curto. Espero que tenham gostado destas recomendações. Se tiverem outras, ou que me queiram fazer, ou que me queiram partilhar com outras pessoas, digam-nos nos comentários e até ao próximo vídeo. E assim, se tiverem mais curto.